Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar do caso agora de um gerente de supermercado que foi preso por prática de preço abusivo em Ubatuba, hein? O cara botou o preço muito alto no ovo e no quilo de feijão e foi preso por isso. Voltamos ao tempo do Sarney, é isso mesmo? Vamos entender essa história? Essa notícia foi sugerida por sonhei com Paulo Guedes, acordei com Haddad, vomitei levemente aqui na minha boca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha a notícia, que notícia maluca, não é de agora, agora não, tá? Aqui é 10 de abril de 2020, então já tem algum tempo, mas mesmo assim é uma coisa que não faz sentido nenhum. Como é que um gerente de supermercado é preso por preço abusivo? Que história é essa? Isso houve uma época no Brasil, lá na época dos fiscais do Sarney, que tinha isso, se você procurar aí você vai ver a época do fiscal do Sarney, o pessoal ia pra rua, se o cara aumentasse o preço ia pra cadeia, o gerente do supermercado, nada, mas tava o pessoal amarradão nisso daí, né? Mas o que me inculcou nessa história aqui é que o cara cobrava R$ 8,99 pelo quilo do feijão, preço muito caro, R$ 7,99 pela dúzia de ovos, tá mais ou menos o preço atual, né? Isso aqui já tá barato pra hoje, né? Você vê de 2020 pra cá como é que a inflação já veio, né? Mas aqui o jornal diz aqui, ó, a lei impõe limite de 20% no lucro do preço de produtos. E aí que isso me pegou, que diabo de lei é essa que eu não conheço, que não existe essa lei, nunca vi isso, ao contrário, né? O lucro é justamente, as pessoas trabalham no mercado. O que que impede um comerciante de botar um lucro astronômico? Se você cobrar, sei lá, R$ 500,00 a dúzia de ovos, a pessoa vai comprar no botiquinho ao lado, vai comprar na loja ao lado, não vai comprar com você. É isso que regula o preço no mercado, é a concorrência, né? É o princípio da livre concorrência, é isso que define o limite do lucro. Então, de onde é que esse pessoal tirou a lei impõe limite de 20% no lucro dos produtos? Falei, cara, que lei é essa, bicho? Eu fiquei encucado aqui, eu não conhecia essa lei. Aí tá falando aqui, não sei o que lá, aí diz que o homem foi autuado por crime contra a economia. Eu falei, caramba, tem mesmo uma lei muito antiga, de 1950, é a lei... 1521 de 1951, que coloca, que cria os crimes contra a economia popular, né? E aí ele fala aqui de uma série de crimes, essa lei tá válida ainda, tá? Essa lei de fato não foi anulada, não foi revogada em momento algum, né? Então, coloca algumas coisas aqui que seriam crimes contra a economia popular. Então, por exemplo, recusar individualmente o estabelecimento comercial à prestação de serviços essenciais à subsistência. Sonegar a mercadoria ou recusar vendê-la a quem esteja em condições de comprar a pronto pagamento. Ou seja, se alguém entra na sua loja, tem o dinheiro pra comprar a sua mercadoria, você não pode virar não pra você, eu não vendo. Não pode, tem que aceitar. Enfim, algumas coisas aqui que eu acho, eu como libertário, acho errado. Eu acho que isso é uma coisa voluntária, qualquer coisa que você coloque aqui, na verdade, tá prejudicando a relação entre comprador e vendedor. Mas, enfim, não tem nada de absurdo aqui. Mas quando você vai avançando aqui, realmente, no artigo 4º dessa lei, diz aqui, ó... Constitui crime da mesma natureza a usura pecuniária ou real, assim se considerando. Usura, pra quem não sabe, é justamente o excesso de lucro, né? O lucro excessivo. E aí fala aqui, cobrar juros, comissões, eu não sei o que lá, em outros percentuais, em taxa superior à permitida por lei. Cobrar ágio superior à taxa de câmbio. Eu falei, caramba, que coisa estranha isso aqui, né? E continua aqui, ó... Obter ou estipular em qualquer contrato, abusando da premente necessidade, inexperiência ou leviandade da outra parte, lucro patrimonial que exceda o quinto do valor corrente ou justo da prestação feita ou prometida. Ou seja, se você lucrar mais do que um quinto do valor da coisa, você estaria incorrendo neste crime do artigo 4 da Lei sobre a Economia Popular, lá de 1951, né? É o que diz aqui. E isso aqui tá errado. Isso aqui não foi recepcionado pela Constituição de 1988. A Constituição de 88, ela diz claramente aqui no artigo 170, que é a ordem econômica fundada, coisa e tal, um monte de coisa assim, mas basicamente ela diz aqui que justamente a base é a livre concorrência. Ou seja, o que define o lucro dos comerciantes é a livre concorrência. Você não tem limitação de preço, não tem tabelamento de preço. A Constituição não recepcionou esse tipo de lei, né? Então, embora essa lei continue válida aqui, né? Esse tipo de situação é muito estranho. O cara falou aqui não, porque ele viu que ele tava vendendo o negócio por um preço e a nota fiscal de compra do estabelecimento tinha um preço menor, então chegou um lucro de 37. Cara, isso é uma loucura, bicho. Olha onde é que os caras tão indo. E eu, se não me engano, eu já vi aquele maluco lá de São Paulo, que eu esqueço o nome dele e nem posso falar o nome dele, porque ele já derrubou o vídeo aqui no meu canal. Mas aquele maluco fala essa coisa aqui, só que essa lei aqui não foi recepcionada pela Constituição. Isso aqui não vale, né? Se você pegar aqui a lei do CDC, o CDC tem uma coisa equivalente, mas é mais pé no chão, né? Ele fala aqui, no artigo 39 do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos e serviços práticas abusivas, tais como elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Isso daqui tá no Código de Defesa do Consumidor e coisa e tal, mas é o tipo da coisa que não vale nada na prática, porque o que é a justa causa disso daí, né? Tem gente que fala que não pode aumentar se não aumentou o preço do que você comprou e coisa e tal, tentam jogar esse tipo de coisa, mas isso aqui tipicamente cai na justiça, tá? Isso aqui não é efetivo na justiça, porque o que a pessoa alega é que justamente são as condições de mercado. A justa causa para a mudança do preço é a condição de mercado. E é isso que tem que acontecer mesmo, tem que deixar o preço variar livremente. O preço subir, mesmo em situação de emergência, como foi o caso, o pessoal chegou a falar da água a 90 reais, né? Não era mentira, não era verdade isso, água a 90 reais. Mas mesmo que fosse esse caso, isso seria justificado. Tem que subir o preço mesmo no caso de escassez, porque justamente isso ativa o mecanismo da nossa rede neural social para justamente resolver o problema. faz com que mais pessoas queiram ir vender água lá. Caramba, tá conseguindo vender por 90 reais uma coisa d'água? Eu vou pegar meu carro aqui, vou botar água no porta-mala dele e vou levar para lá para vender, pô. Vou ficar rico. Aí com muita gente levando água para vender, o preço cai de novo, ou seja, você resolveu o problema. É o estímulo que é dado pela economia para você resolver o problema. Além disso, tem outro aspecto também. A pessoa que vai comprar água, o preço subiu muito por causa de uma emergência, então de repente a água que eu ia comprar para dar banho no meu cachorro, eu vou deixar para dar banho no meu cachorro mês que vem, porque está muito caro o preço. Então as pessoas que podem adiar aquele consumo, acabam adiando. Então o aumento do preço, ele dá um sinal importante. Precisa deixar o preço aumentar. Mesmo essa besteira, essa baboseira sem sentido escrita aqui, é coisa típica de burocrata comunista, de achar que o Estado controla a economia. Não, tem que deixar o preço subir, deixar o preço cair. Isso daqui, aí ele fala mais adiante que o cara foi solto e coisa e tal, foi indiciado, mas falou que vai responder em liberdade e provavelmente não vai acontecer nada com ele, porque essa lei, como eu falei, não tem esse negócio. Agora, olha só que absurdo. Caramba, tu foi no mercadinho e estava caro o ovo? Cara, compra no mercadinho do lado, bicho. Vai lá no outro mercadinho, compra no outro mercadinho. Para que tu vai ficar dando dor de cabeça chamar polícia e coisa e tal? Esse tipo de coisa, bicho, ainda falta muito tempo para o socialismo sair da cabeça das pessoas aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.